Eu sei que atleta demora um pedaço de mim O plano morro se acaba assim E com esfumas ao vento E não é uma coisa de momento Raiva passa a rir Maniga daí passa a ver Brincadeira Vamos deixar marcas Que não dá pra pagar Eu sei que a gente chegou aqui pra te pedir perdão Cabeça louca, coração na mão Eu sei que eu pego no fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro a palavra só pra dizer Se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu fiz certa, amor E a porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai na festa, amor Na hora que você chegar Eu dou ele, fique certa, amor E a porta vai estar sempre aberta E o meu olhar vai na festa E a hora que você chegar E a hora que você chegar Já me encontra Tento isso mais ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniga lá e passa feio de brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Eu sei que Sou aqui pra te pedir perdão Cabeça no coração Na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito Agora nem o que fazer Eu não encontro a palavra só pra dizer Se fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor E a porta vai estar sempre aberta, amor Do meu olhar, o olhar, a festa, amor A hora que você chegar Uma coisa Fique certa, amor E a porta vai estar sempre aberta Do meu olhar, o olhar, a festa Na hora que você chegar Pega a subir aqui na cena Contra a mão, meu Cangas O seu forró Salve bem O 100% do forró de hoje Recebendo aqui, ó Cangas do forró E, rapaz Como é que tá, meu velho? Show de bola Tudo bom? Netinho Pra quem não sabe Esse aqui é filho do repórter Do sapato amarelo aqui do sistema Sapato vermelho Tony Silva do forró Beleza, são bem-vindos aqui Obrigado, obrigado pelo convite Agradecer toda a equipe Do 100% do forró Tá trazendo o Cangas do forró Pra participar Daquele programa mais uma vez Pois é E fiquei sabendo Que no São João aí Tava faltando ela a voz Porque era tocada demais Foi uma porrada de show aí Bom, deu bom Com o Miso Cabalado do interior Coisa boa É sinal de que O Mingau lá em casa Tá garantindo Tá garantindo Tá? Mas aí, cara Esse é o momento mágico Das festas juninas Que Vem pro mês de julho também Porque já emenda com as férias Enfim, tem muitos arraiaços E a galera não tem mais nem espaço Pra bandas no mês de junho E começa a fazer no mês de julho Como é que tá aí, vocês? Isso, isso O mês de junho Foi corrido Aí entrou o mês de julho também Já uma porrada de arraia Já agendado A gente chama de festa julina Tá de festa julina aqui pra nós É porque a galera já vai dizendo Que é festa junina e julina Porque realmente são São muitos eventos que acontecem Particulares e também em praças públicas Você tava dizendo que vai estar Embaquejada em São Félix, né? Sábado agora Nós vamos estar em São Félix do Piauí Lagoa do Piauí antes E logo após em São Félix Uma vaquejada lá no Parque Chico Maricô Pronto, então Nesse sábado então? Nesse sábado agora Pronto, ó Você que está assistindo a gente Pelo televisão dia Ponto com ponto bebe Que você pode assistir Em qualquer lugar do mundo Já sabe Tem cangas do forró Lá em São Félix É aqui de Em Lagoa? Lagoa no mesmo dia No mesmo dia? É hoje no caso, né? Aham Sábado a gente A gente começa em Lagoa E termina Em São Félix Só na vaquejada lá É no rumo No mesmo rumo? É, só Pegou o caminho De Lagoa pra lá Vai dar menos de 100km Você rapidinho chega Dá menos de 100km Exato É Eu sei muito bem Esses percursos todos aí Que já fizemos aí muito Bora tocar pra gente Um pouquinho mais? Bora Bora Até o hora da tarde Tem o 100% Faz nome de Pro TK Brasil Recebendo aqui Cangas do forró Que sempre tá animando A noite Tanto em Teresina Quanto no nosso Piauí E se você gosta de forró Autêntico Da melhor qualidade Vem com ele Bora, Flavio Vai Vem, chama Ô meu cangas do forró Hoje tem vaquejado E só faz o Piauí Marque Chico Maricô Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua nos espia Com hora de menina Com cheiro do mar O vento vindo das corridas E nossa cama é a cama Pra fazer a bonita Solta a boca do sertão Solta o meu meu coração Pra oferecer A natureza É minha camisa É minha viver Eu vou pra ter você Lá tem um riacho Que é pra gente se banhar O pesca-peixe e nada junto Até variar Lá no paraíso Tudo é feito com o amor Ou só falta a rouadeza E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer Pra oferecer A natureza É minha casa Que é viver Tudo pra ter você A natureza É minha casa Que é viver Tudo pra ter você Chama no forró Isso é cangas do forró Aqui no 100% forró Olha como é que estão Suas férias Eu quero saber o seguinte Ídolo Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga E assim Quem foi que te inspirou Pra que tu fosse Cantar Porque eu sei que tu começou Menino ainda Meu irmão Saudou o Flávio O Flávio Ele nos deixou Tinha quantos anos? É O Flávio tinha 32 Mas foi o Ronaldo de Sado Não foi que me chamou? Para contar a história Como é que o Gibeiro começou A gente sempre se reunia Nos bares E tal Lá numa frente Aí o Ronaldo Me chamou um dia lá E eu conheci eles E E assim Rapaz Os meninos são bons São extrovertidos E os chapelões E tudo e tal E aí pronto E aí Lembra o nome da casa Que eu coloquei A primeira A primeira foi A casa top Que teresina no tempo É o Pântio É o Pântio Lá na Nossa Senhora de Fátima A pedido do meu amigo Daniel Guimarães A gente colocou Vocês lá E foi o sucesso Exato A gente é fã Não era Ficamos residentes Da casa lá Durante um ano Um ano Pois era Sucesso Tocamos quase todo dia Virou referência Na Zona Leste E pronto Cada tocada que tinha lá E o negro Chamava para um sítio Chamava para um aniversário Nem embora É? Nem embora Acabava o show lá Não, passei Tanto lá no meu sítio Agora Mas enfim Quando é bom É assim E quando tem que dar certo As pedras se encontram Não tem jeito Porque quando vamos lá De cima Ninguém pede Infelizmente O Flávio Que era irmão dele Teve a morte súbita Inesperada Enfim Mas a vontade é de Deus Onde quer que ele esteja Ele está sempre Rogando por vocês Não é isso? É verdade Um momento triste Que a gente teve Mas a gente tem sempre Que se apegar com Deus E a vontade dele É soberana E as vezes a gente Pensa que é melhor Estar aqui Mas só quem sabe é ele A gente só tem mais É que ter fé nele Não é isso? É verdade Bora tocar para a gente? Se fosse para homenagear Bora aqui Se fosse para homenagear Aqui o Flávio Que é que ele gostava Isso aí Isso aí Então bora Homenageando o saudoso Flávio Irmão Aqui do Flávio Dos cães do forró Para você Vamos lá Chama no forró Você não quer borró Eu estou bebendo Eu estou pagando Quero uma bebida Agora me faça Gari, gari Gassi Eu não quero borró Uma bebida aqui Se ganha nada Cavalho já chegou Eu não quero borró Eu estou bebendo Eu não quero borró Quero uma bebida Agora me faça Gari, gari Gassi Eu não quero borró Uma bebida aqui Se ganha nada Cavalho já chegou Vou correr, gari Eu quero uma mulher Me dê aqui Sabada Essa forró Para mim me agarrar Para mim não ficar só Gassi Eu não me empresta Morrei com vontade Caga essa cachaça Por essa Gari, gari Ei, gassi Eu estou morrendo com vontade Ei, gassi Me faça caridade Ei, gassi Eu estou morrendo com vontade Ei, gassi Me faça caridade Olha aqui, gassi Eu estou morrendo com vontade Ei, gassi Me faça caridade Ei, gassi Eu estou morrendo com vontade Ei, menino Me faça caridade Chama meu compadre Eu canto azul forró No programa Coisas Ribeiro 100% forró E a gente tem que ter Minha história, viu Fultou, Caminitinho Esse é o forró da melhor qualidade De os cangas do forró Aqui no 100% forró O dia TV canal 9.1 Costumo sempre dizer Tem tanta coisa pesada Que a gente fica vendo Na TV durante a semana Até os telejornais Estão invadidos De notícias policiais É muito triste E o quanto que é ruim A gente está assistindo Muita coisa pesada Por nosso próprio espírito Por isso Que eu acho que nós estamos Há 18 anos na TV Piauí Acho que aqui é só felicidade É só alegria E se é alegria Se tem forró Do bom Você sabe o que é que tem Tem cangas do forró Bora tocar mais uma pra gente Bora de forró Bora Bota um ino aí Dos cangas do forró Vai, papai Da americana Chama Enquanto vocês estão cantando Está aí o Instagram de vocês Bota aí pra seguir Cangas do forró no Instagram Pronto E também tem o número de telefone Mas pode repetir Cangas do forró com o K A gente fala com o K Tem o pessoal aí com o C Fora do Piauí Tem Acabou o Iá, Iá Tá Agora é só cangas do forró E pronto Vai embora, né Pronto Chama no forró, meu compadre Pega subindo Só tem no autêntico Simbora Cangas A gente volta já já Fica comigo, hein Putuca, meu compadre E ela é americana E ela é americana Da america do sul Eu amo o Iá, 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 Iá Bacando Eu amo americana Ela é bacana Por favor, eu tô gamado nela, vou me casar com ela, não tenho coração, eu vou fazer uma duração, eu tô gamado nela, vou me casar com ela, não tenho coração, eu vou fazer uma duração. Uma transação, eu assumi meu cães, apresentação da Zóquia e Jara do Piauí, tá aqui. A todo momento lembro de você, tentar esquecer é difícil, mas abre tua porta e aceita de voltar, o que mais importa. Sem os seus carinhos, eu não sei onde vou, perdido estou, eu preciso te ter, meu amor, quero, eu adoro, aceito, não vai ser desse jeito que eu vou te perder. Meu amor, quero, eu adoro, eu adoro, aceito, não vai ser desse jeito que eu vou te perder. Se eu se perdi, meu amor, me olhar envolvente, teu corpo carente, muito, você lutou. Não sei se eu via, fui reverente, mas pra gente, amar é o amor. Eu, o que mais quero é dormir nos seus braços e acordar com você. Meu amor, quero, eu adoro, aceito, não vai ser desse jeito que eu vou te perder. Meu amor, quero, eu adoro, aceito, não vai ser desse jeito que eu vou te perder. Hoje tem vaqueado e são fãs do Piauí, lá no Parque, Chico, Baricô, pega a sobeira, meu compadre. Isso é Brasas do Forró na voz de Cangas do Forró aqui no 100%. Eita, meu amigo, esse sucesso aí, viu, Fabiá, só me lembrei, sabe o quê? Sítio Siqueira, lá no finalzinho dos anos 90, lá em Fortaleza, onde era o encontro das grandes bandas de forró. E tinha bandas que tocava de 4, 5 horas, né, quando eram 5 horas de masturso com leite, ou cavalo de pau, aí Canaras do Reino, era Brasas do Forró, era coisa muito boa. Podia inventar solado de sapato e fígado também pra aguentar a cachaçada, viu, que lá... Agora tinha o seguinte, aí, lá tinha mulher que bebia mais que homem. É, as cearenses são atrevidas na bebida, mas enfim, histórias do 100% Forró, antes do 100% Forró. Projetos para 2024, nesse segundo semestre. Projetos, é... Grava um DVD, vou marcar pra gravar um DVD. Bora. O local já tem, que é o Rusco e o Itumeiro. Vamos embora. É? Pra que é melhor? Então. Ah, rapaz, convidados é só a gente sair chamando. É, só sair chamando aí, aparece uma porrada de gente aí. Rapaz, o meu nome já foi. Vamos embora. Então pronto. Vamos embora se dá pra começar. Você quer? Você quer um DVD de Canaras do Forró? Com convidados? Então nós vamos programar. O bom de tudo que o Paulão, quando chega lá, é pra toda obra também, né? Foi lindo, né? Ele, o Fagner lá, vocês sempre estão lá no Rusco, né? Rapaz, eu tenho uma data no mês lá. É, né? E aí, quando... Aperta lá, eu tenho duas datas também. Porque não, bora fazer aqui no começo ou no final do mês. Pronto. Tá bom. Vamos embora. Um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto com muito mais aqui no 100% Forró. E, Cangas, mais uma pra vocês. Bora, Netinho. Puxa o fôlei, meu filho. Só tenho jeito de você entender Uma maneira que eu te faço enxergar Cansei, não vou mais discutir com você Não vale, eu tô só falando, fala Amando o tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Pedir meu tempo com você Só brigando Não vou deixar o meu rosto Se eu não paro, não faço o mesmo E sua brilha de aventura dura pouco tempo Vai, 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 vai Como que a bolonese vem se lamentando Sofrendo e dorando É típico de você Seis amam, meu negócio, estou lutando Como que eu te confundi, eu lhe te pego Agora posso dar um ferro que é você E o meu coração não sinto mais nada Nem desculpa te falar Mas sem o que dizer que hoje mesmo Acredito é você Você se apaixonou por mim ou não é nada Foi tarde demais Tchau, tchau Tchau, amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Amor Não volta atrás Tchau, tchau Tchau, amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Tchau, tchau Amor Não volta atrás Cangas e forró 100% forró Cunha, cembeiro Tchau Aqui é uma canção Só lembrando que hoje tem baqueada em São Francisco Piauí tem Cangas e forró Lá no Parque Chico Maricô Maqueijada dos amigos Cê foi de balança Antes que eu leio de monte a derrubagem Eu leio pra no jogo Mas junto pelo que eu não quero Nada do que você quer O que você queria por você Na fase que nós começamos Agora sim Dez vezes mais sorte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz E feliz é seu Você me toca mais do que eu te toca E já não toque Com muitas vezes eu fui com a atitude Deu vestido na hora Com o coragem de perder o medo E pra dar com medo E só sentindo que as pessoas sentem Eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto Estou cansado Inventado Esculpa Se estou cansado Por isso não cedo Que nada dá certo Como é sanar Eu só desejo Que você Enquanto Como me perder Olha que lindo É um ano de sãs Que a vida é quente É muito cedo Pra pensar Que é tarde Que Deus ensine tudo É fácil De não esquecer O que eu Toque a revente Mas nos contamos A trilha senhora E o filme real Para as histórias Já passaram o tempo Do ponto final Não nos contamos A trilha senhora De um filme real A nossa história Já passaram o tempo Do ponto final Chama Eu não tô razão É diferente Como eu falo Fotou Olha o fotou Eita canga do forro Realmente dá vontade De tomar uma Viu Aí vou te dizer Vicente Nery Canta essa música Também Com maestria E aí é outro Que relembra também Tudo que era de forró Que tinha em Fortaleza Sempre tinha Vicente Nery O homem que foi Um dos primeiros A conquistar o estado Do Rio Grande do Norte Sendo lá de Fortaleza E depois foi o Tony Guerra Que foi a sacóide E aí pronto Depois tudo Eram dois mercados Que as bandas De forró Do estado do Ceará Queriam conquistar Era o Piauí E o Rio Grande do Norte E novamente as bandas Que estouravam aqui no Piauí Também pipocavam Lá no estado do Maranhão E assim pronto É só o que a gente vê aqui Para quem roda nas BRs São ônibus de bandas De Fortaleza Do estado do Ceará Rodando E ganhando o dinheirinho deles aqui E levando lá para o Ceará Por isso que eu vivo dizendo Cangas do Forró É uma banda Que já tem uma tradição Interessante Merece ter um DVD Merece estar participando Desses eventos Em praças públicas Pelo estado do Piauí E cada vez mais Tem que ser o foco A meta da Secretaria Do Estado de Cultura A Secult Bem como aqui A Fundação Monsenhor Chaves Tem sempre que enaltecer Teve um evento aí Semana passada Onde Um bocado de dinheiro Vai embora Aqui do Piauí Tá certo que a gente Tem que trazer Bandas Que tem um renome Regional e nacional Mas Tem que ter um dia Só com bandas 100% do Piauí Ah não leva a gente Não Pronto Pega 10 iPhones Sai muito mais barato Do que contratar Dá 30% de uma banda 10 iPhones E no dia Só com bandas do Piauí Pra ver se não botar mais gente Do que qualquer outra banda De lado Tem que ter ideias Para valorizar Os nossos produtos aqui Tá bom Essa é a dica Que eu vivo dando Aqui no 100% Forró Passa pra cá Porque aí eu quero Compartilhar isso aqui Com o Flaviano Não é verdade? É verdade Tá na hora da gente Deixar De ficar dando valor Só pra banda de fora E olha que eu sou Um fortalezense Mas eu sou um piauiense Porque eu tenho um título De cidadão piauiense E terezinense E quem me conhece Nesses 18 anos Falar mal do Piauí Lá no Ceará Não admito Primeiro porque Eu tô aqui No Piauí Ganhando meu ganha-pão Criando minha família Mas tem muita gente Que ainda quer esnobar o Piauí E só depende daqui Às vezes Verdade Tem muita gente Que não dá valor Os artistas da terra Fazer cultura Pra fazer bonitinho Pros outros Não adianta nada A gente tem que valorizar Essa galera daqui Eu Com a força de Deus Vou montar ainda Um estúdio De gravação Pra vocês aqui no Piauí É um dos legados Que eu quero deixar Aqui O 100% Forró Tem um estúdio Onde vocês querem gravar Tá aqui a câmera E é pra cá Gravar o DVD E pronto A gente vai atrás do recurso No instante vai aparecer Gente É rapaz É uma casa Ah eu sei Como é que funciona Então assim A gente tem que sempre Sempre valorizar O que é do nosso Piauí Tá bom? Beleza? Canta mais uma pra gente? Bora Bora Eu até já mudei Até o inscrito do programa aqui Porque eu me empalgo logo Será que é a nossa cultura? Segura o forró O mineirinho me pediu Dois títulos delicados Eu olhei pra ela e disse Toda gente eu Tomei meu grado Irvencido eu já comprei O boiadeiro está quebrado Quando foi toca Pega sumendo Meu cão Que eu sou forró Se de um lado tem batuque De outro lado também tem Atravesso e morado Só na vida e vem meu bem Tomei meu e eu vou me borrar Na outra semana que vem Ô balanço bom Pega sumendo Ô meu burro está sem lado 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 Eu não atravesso e morado Mas eu não vejo o meu amor Ô mineirinho eu vou embora Eu vou falar com meu amor E terá as pedras o caminho O bolivar e a estrada O desto do lipinho Sareno da merda Ô mineirinho eu vou me borra Eu vou vender minha boiada Ô meu cangas do forró Esse é o forró da melhor qualidade Com cangas do forró Rapaz As cantigas dessas Só dá vontade de reitar No meio de uma vaquejada Logo mais Cangas do forró Lá em São Félix do Piauí Esse é o forró da melhor qualidade É o 100% São 18 anos São 18 dias não São 18 anos na TV Piauiense Eu só tenho que agradecer Esse carinha a você Primeiro a Deus E acima de tudo a você E olha Tem novidades nesse segundo semestre Aqui no 100% forró Você vai ter Muita coisa boa Eu não posso contar tudo não Mas o mais importante Que você fique ligadinho com a gente Bora Vem pra cá Irmão Eu quero saber desse rapazinho agora Bota o microfone nele aí Bora Quem foi que te inspirou A tocar sanfona meu velho Bom Quem me inspirou Na música Esse é meu pai Sanfona Foi Dominguinhos Com certeza Para o Luiz Gonzaga Dominguinhos Mas eu comecei tocando teclado Na verdade Eu nem imaginei Tocando sanfona não Não foi questão Não tive essa ambição De tocar sanfona não Foi meio que por acaso É o Tony Silva Que é tecladista É cantor É compositor Isso E aí Tem um orgulho O orgulho deve ser mútuo Você é do pai Que tem Que é um cara respeitado Está aqui na Udia TV É nosso repórter policial Aqui na Udia TV Mas Por exemplo Com o teu pai Nós fizemos durante dois anos Transmissões dos Jogos do Autos Pela Série D Do Campeonato Brasileiro E pelo Campeonato Piauiense Também Foram dois anos Fizemos dois anos Ele sendo locutor Na transmissão esportiva Veio o comentarista E deu tanto certo Que fomos convidados Até eu fui convidado Para fazer parte da direção Da PCDEP Com meu amigo Chico Costa Por aí você tira o canto Que a gente já rodou Mas eu tenho certeza Que é motivo de muito orgulho Essa trajetória do teu pai Com certeza Vem de família humilde Mas é um batalhador Já foi motorista de caminhão Já foi de tudo Esse Tony Silva é cidadão Trazer ele aqui um dia Viu Arthur Trazer o Tony Silva aqui um dia Para a gente fazer homenagem Porque é um parceirão Que nós temos Passa por aí Passa Quem canta é ele Quem sabe tocar é você Estou gostando Está de parabéns Porque os baixos Estão bem faladinhos Viu nas cantigas Parabéns Está bom Bora para a gente Mais um Mais um Vai Vai Daqui a pouco A gente volta Com o último bloco Do 100% Forró Daqui a pouco Também tem Mariano Você não pode perder Uma hora da tarde Aqui na O Dia TV No domingo A reprise do 100% Forró Começa às 10h30 E o Mariano Meus dias e meia Para você que está de folga Durante o domingo Tem muita gente Apastou em casa Tranquilo O meu amigo Coronel Moreira Moreirão Que nós jogávamos bola Juntos lá na pelada Que nós fazíamos No River Atlete Cearense Quando o campo Ainda era ali Na Senadora Leão E sempre está Sintonizando a gente A Casa do Espeitinho Também Que é uma parceira Da FM um dia O meu amigo Reverton Reverton É sempre sintonizando O 100% Forró Bora Cangas Eu danço Não me importo o ritmo Arraso o pé do chão Esqueça a tristeza E vamos do par A festa em bar Não quero mais bagunçar Estou numa boa E vou voltar pra quebrar Vou me contar toda Pra lá de bagunhar Me desço, mano Preciso avançar Não quero ver tristeza Vamos balançar Que a noite é nossa A dança real Eu tô noidão Eu tô no meio do salão Eu tô noidão Eu tô no meio do salão Pegar sumindo meu câmbio Azul forró Pegar essa Pegar essa, meu compadre Eu tô no meio do salão 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 Não custa nada, você vai atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correr, vou te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei na tua vida Retorna a minha linha a ser perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa a moça me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada, você vai atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correr, vou te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei na tua vida Retorna a minha linha a ser perdida Alô, atende o seu telefone por favor Amor, o que é que custa a moça me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Isso é Cangas do Forró aqui no 100% Forró Ó, só lembrando Você que tá assistindo no sábado Avisa pra galera que perdeu Nós já estamos chegando quase a 1h da tarde Que tem reprise no domingo A partir das 10h30 da manhã É você que dorme até tarde Você que fica curtindo aquela preguiça Pode tá na praia, pode tá no campo Pode tá onde estiver Rapaz, aqui não pega o Dia TV não Pega, coloca aqui no teu celular Tá aí, ó Televisaondia.com.br Abra na internet do seu celular Que você assiste em qualquer lugar do mundo Não é só aqui no Piauí Do mundo ao Dia TV Indo mais longe pra ficar mais perto de você Tá bom? Tenho um convite pra fazer pra você Daqui a pouquinho No sábado, 1h da tarde Eu estou na FM o dia Fazendo 100% Forró das antigas De 1 mais 3 A galera sempre ligada Aquela galera que já tá tomando Aquele gorózinho nos sábados da tarde Aproveitando aquela folga Eu, por exemplo, pego a saída dos comerciários Com a hora que começa o fecho A galera já vai sintonizando a gente Pra aqueles que não trabalham Que já estão bebendo desde de manhã Porque a programação na FM o dia Eu começo com o meu amigo Marcelo Cibaldi 9 horas Que tanta musical Aí é sucesso da década de 80, 90 e 2000 Pra poder deixar você atordoado E a concorrência também perturbada E de 1 às 3 a gente emenda Com o Forró das Antigas Lá na FM o dia 92,7 Conto com a sua audiência Você tá no domingo Assistindo a minha reprise Sábado que vem Se organiza Porque de 1 às 3 Eu quero você Lá na sintonia da FM o dia Tá bom? Vem pra cá Vem pra cá Porque o que é bom dura pouco Queria aqui agradecer mais uma vez A parceria A atenção de vocês terem vindo aqui Meu amigo Netinho E dizer Se você quer forró da melhor qualidade Pode contratar a galera aqui Que é forró até umas horas Pronto Segue no Instagram Cangas do Forró Tem um contato também Então te agradecer Pela parceria de sempre Os caras intervindo Com os Cangas do Forró Vamos E aí fica o nosso projeto aqui A gente vai conversar já já Nos bastidores Porque tem um bocado de cara Prestando de voto aí Não tem? Você que é candidato a vereador? É? Então pronto Bora fechar a parceria Com o 100% Forró E os Cangas do Forró Que não esteja aparece Pronto Vai dar certo Mas um abraço pra você Muito obrigado pelo carinho Da sua audiência Aproveita Quer mandar alô pra alguém? Aproveita Mandar alô pra galera de São Félix A galera de Lagoa do Piauí Hoje sábado Nós vamos estar em Lagoa do Piauí E logo após em São Félix do Piauí Na vaquejada Lá no Parque Chico Marcou Vaquejada dos amigos Um amigo Kaká Um amigo Franklin Tamo junto Tamo chegando É nóis Lá em Lagoa do Piauí É clube ou é praça? É uma fecha particular lá Fecha particular E a gente tem um gorãozinho pesado Lá em Lagoa do Piauí Terra do meu amigo Cláudio Alencar E também Da família Alencar Tem inclusive Nosso vereador Lá na cidade de Lagoa do Piauí E um abraço pra todos vocês Fica ali pertinho Em Dêmerval Lobão O Júnior O Júnior Vai ser candidato Pré-candidato A prefeito Lá na cidade De Dêmerval Lobão É isso? Um abraço pra você E Dêmerval Lobão Você de Monsergi O Júnior Porra ali Toda aquela região ali Tem também Agricolândia Tem Hugo Napoleão Tem Barro Duro Água Branca São Miguel da Baixa São Miguel da Baixa Grande Regeneração É Aí pronto Aí vai-se embora Um abraço pra todos vocês Semana que vem Estaremos aqui mais uma vez Se Deus quiser Ele é bom e lhe é de querer Bora Vai encerrar Vai A força do amor É? Viu? Canção do Beto Barbosa O pessoal pensa que é nossa Aí no meio do mundo É bonito Bora Tchau, tchau galera Vem o Mariano Isso aqui é boa Falou o Reboque Gosto De fazer amor Com você Eu gosto De me empregar Pra você Eu gosto Só não gosto De ver você nascer Amor, amor É assim Foi sempre assim E assim será Você Dentro de mim É assim Foi sempre assim E assim será Você Dentro de mim Chama o meu compário Pega a serena Isso aqui é o gasto do forró Aqui no 100% forró Com o Andres Ribeiro Chama que é nóis Programa 100% forró Sábados e domingos Na O Dia TV Oferecimento Dirceu Variedades E Protecar Brasil Com o Andres Ribeiro